Já que tá tudo programado no esquema E hoje a noite eu quero fuder contigo Já te avisei que eu matou a hora sem problema Porque eu prefiro desse jeito escondido Hoje que eu vou brotar na tua base Fuma um e fica suave Na onda que o bagulho é de verdade Com teu corpo no meu, vou matar sua vontade Hoje que eu vou brotar na tua base Fuma um e fica suave Na onda que o bagulho é de verdade Com teu corpo no meu, vou matar sua vontade Hoje que tu bota na minha base Vai rolar, segue sua vontade E não vem, cheia de maldade Com seus olhos, cor de mel, vai rolar sacanagem Já que tá tudo programado no esquema E hoje a noite eu quero fuder contigo Já te avisei que eu matou a hora sem problema Porque eu prefiro desse jeito escondido Hoje que eu vou brotar na tua base Fuma um e fica suave Na onda que o bagulho é de verdade Com teu corpo no meu, vou matar sua vontade Hoje que eu vou brotar na tua base Fuma um e fica suave Na onda que o bagulho é de verdade Com teu corpo no meu, vou matar sua vontade Hoje que tu bota na minha base Vai rolar, segue sua vontade E não vem, cheia de maldade Com seus olhos, cor de mel, vai rolar sacanagem